Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos para mais um jogo aqui diretamente de mais uma edição do campeonato semanal da Back to Warcraft. Estamos no segundo mapa, 1x0 para DICE, jogador aí pesadíssimo da Rússia jogando de elfo. Agora em Tire Hunters, o primeiro jogo não deu muito boa para o Pato, mas a gente sempre está aqui esperando pelo melhor. E vamos ver se o Pato continua honrando o elfo contra elfo gigantesco que ele tem pelo mundo. E sim, é melhor de 3. Quem vai para a final, o Pato está na tentativa de ser... Aí, um finalista à altura do Rappi, Rappi que está jogando como sempre de rando o campeonato. Estava fazendo a transmissão até agora há pouco de Age of Empires 2 no Red Bull Wololo. Dei uma pausa porque a gente precisa acompanhar aqui o Pato, vamos ver que o Pato vai tramar contra o DICE. DICE indo o Potem-M contra o Potem-M. Será, será, será? Qual é a adaptação aí do DICE? Tem vários jeitos de jogar tipo o Potem-M. E eu vou ter que ficar esperto com todos eles. Tanto que o Pato já está mandando scout early game para conferir o que o seu adversário está fazendo. Campeonato semanal da Back to Warcraft, onde se você chega na final, você ganha pelo menos 25 dólares. O campeão leva 50. É a primeira vez que o Pato... Na real, acho que é a segunda ou terceira vez que ele chega na semifinal. Mas ele nunca chegou na final. Ele nunca chegou na final do campeonato semanal da Back to Warcraft. Ganhou do Thunder por 2x0, um dos melhores humanos lá da Coreia. E agora fica um obstáculo para ele, que é vencer o elfo contra elfo. Uma melhor de três. Tem que ir farmando, Potem-M, Potem-M. Levantando o Salão dos Caçadores. E segunda Asset of Warcraft, isso aqui é a Mass Huntress. Isso daqui é a Mass Huntress pelo... Pelo Pato, mas também está indo um segundo Asset of Warcraft, também indo um Mass Huntress. Mass Huntress contra Mass Huntress. Normalmente, quando rolava isso, ele estava jogando contra o Místico. Mas as últimas vezes que rolou Huntress contra Huntress, foram há pelo menos um ano atrás. Mais até. O estilo de jogo dos europeus, às vezes é Mass Huntress com o segundo herói, indo T2. O estilo de jogo dos elfos brasileiros é ter um agressivo com push de balista ou torres. Vai ser importante fiscalizar aqui se algum deles está indo T2. O Pato fez um campo a mais do que o seu oponente. Toma uns balaços por aqui. Vai ficar safe. Vai perder um pouco de vida. Secou ou não é um tanto? Primeiras Huntress já aparecendo. As tropas de um jogador estão sob ataque. Estou vencendo na troca de herói contra herói. Tem Dust? Não tem Dust. Quem tem Dust é o Nice. Dust para revelar a unidade invisível. Vence a briga no centro de herói contra herói. Reveal. Para encontrar as unidades aqui invisíveis. Mas tem uma Huntress a menos. O Pato vai querer forçar a briga? Ele tem a vantagem da aura. Sem T2 por enquanto. Está se comprando a briga de Huntress contra Huntress. Quase consegue eliminação. Consegue eliminação. Marqueirinha de vantagem aí para o Pato. Uma Huntress apanhando bastante. Consegue converter bastante dano em cima da outra. Sentier 2 ainda para os dois jogadores. Isso aqui é a Mass Huntress puro. O suco do Mass Huntress. O Pato fazendo o campo aqui do centro. Não vai liberar item. Vai ele curar ao redor. Mas o DICE está farmando um campo que eu acho que vai garantir um pouquinho mais de XP. O Pato já está no level 3. Aura já no level 2. Continua com o quê? 38 e 40. Estilado. Indo do T2. É o estilo europeu. Jogar com o segundo herói. As tropas de um jogador estão sob ataque. Dumpelgrade de dano. Ele vai ter um Power Spike bem legal. Uma boa cura. 42 e 50. Pato, 41 e 50. Os dois já se encontram no centro. O DICE sabe dessa movimentação aqui do Pato. O importante é o controle aqui para ver quem vai comprar Skrull. Chega lutando aqui pelo centro e buscando isso. Pato, está esperando não. Ele já chegou com o Upgrade 1 do outro lado. O DICE também está com o Upgrade 1. Seja bom, obrigado. Agora é o momento que Hunters contra Hunters vira uma maluquice. Consegue converter bastante dano em cima de uma daqui. Repara. Vai colocando os unidades para trás. Pato. Vai conseguir fazer algumas eliminações. O Lightning Shield por aqui consegue subir bastante dano. Pede uma por uma. Duas por uma. Vantagem do Pato. Três por uma. Vantagem do Pato. Quatro por uma. Vantagem do Pato. Abre uma briga de Best Hunters contra Best Hunters gigantesca. Vai recuando um pouco. Recupera a vida. Consegue muitas eliminações aí do jogador brasileiro. Recupera um pouco de vida. Vai para cima. DICE. Agora percebeu que se adiantou muito. Pato pega o level 4. E continua forçando a agressão. O Pato não quer saber. Vai perder a queirinha. Mas é deny para não deixar pegar o level 4 aqui. E ele vai conseguir acesso ao shopping. E comprar Scrawl de cura. Vem agressão. Pesada em breve. Tier 2 está para chegar. Segundo herói. Scrawl. Agora é o momento. O momento do Pato tirar este 1x1 de lutar pelo terceiro mapa. O Ancet Protector sendo levantado. Ele sabe disso. É difícil de chegar por aqui. A base está bem fechadinha. O Pato vai querer forçar a briga fora da base. É onde ele tem mais versatilidade com essas unidades. Ele tem Scrawl. Dois Scrawls por aqui. Vai causando dano. Vai tirando as unidades mais machucadas. Vai se estendendo. O segundo herói vai chegar ou não. Ele tem que forçar a briga. Ele tem os dois Scrawls. Mas ainda está segurando. Segundo herói. Alquimista. Tenta forçar para cima do Alquimista. Já usa os dois Scrawls. Vai tentar comprar a briga. Ele aguenta um pouquinho mais. Um pouquinho mais. A cura já vai rendendo por aqui. O Pato vai tentando distanciar. Tentando mandar o Alquimista embora. Lightning Shield. Pode subir bastante dano. A cura vai vir. Qual que vai ganhar? Qual que vai ganhar a Lightning Shield? Um dano. O Pato consegue fazer todas as eliminações. 42 para o Pato. 36 para o Dice. Ele vai tentando tirar. O Alquimista vai sendo eliminado. O Pato cobra. Cobra esse Alquimista. Mata. Manda o Alquimista de volta para o cemitério. Mais uma Hunterzindo para o Beko. Cata a puta. Ele tem o teleporte para sair vazado caso ele precise. Mas o Dice já encontrou essa catapulta. Ele pode metralhar a catapulta com flechada. Isso aqui pode ser pesadíssimo. O Pato vai tentando mandar bloco. Não deixa a Poteme chegar perto da catapulta. Não pode deixar. Cadê essa Poteme do Pato? O Pato está lá do outro lado. Vai tentando salvar. A catapulta acaba caindo. Era um recurso valiosíssimo para continuar o cerco. O caos está estabelecido. O Alquimista já está de volta. Lembrando que Pato por estar. O Pato ainda está na Tier 1. Está sofrendo para ganhar XP. Ele não tem bônus XP aí por conta da Era. Era. Eu estou... Agora eu estou... Os termos de Age of Empires na cabeça. Está indo o Tier 2. Meio tarde. Talvez ir o Tier 2 por conta dos upgrades. Ele está 1-1 com as Hunters. Tem um pouco de dificuldade de recuperar a vida. Principalmente porque aqui não está recuperando mana. E esse é o ponto forte do Alquimista. Ele entrega o Sustain durante o dia, enquanto a noite entrega Sustain para os Elfos. As tropas de um jogador estão sob ataque. O Sustain basicamente está aqui. 42 de Supply. 45. Segue na produção de Hunters. Pato. Vamos para a briga. Lembrando. Ele não tem cura. Mas cancelou a cura. Ele cancelou a cura dele. Pato vai voltando. Acho que vai dar o tempo dele comprar um Scroll. Ele está fazendo a agressão. Para ganhar tempo da T2 dele. E quem sabe ele force a agressão aqui com esses dois Scrolls. Recuperou relativamente bem a vida. Opa. Pato. Encontrou. Encontrou que o adversário está fazendo o campo. É o momento da agressão. Agora que ele pode quebrar muito bem. Braças únicos não é o melhor item. Ele já vem. Ele já vem direto para cima da POTM. POTM já foi bastante machucado. Ele pode pegar o restinho do campo por aqui. E evitar o level 4 do DICE. Scroll. Ainda está disponível por aqui. Ah, quem pegou o last hit foi o DICE. Está recuando. A tier 2 está para chegar. Quem sabe ele puxe agora o alquimista. Ele está com 45 barra 50. Está do lado da taverna. Muito provavelmente vai ser o alquimista segundo herói para dar aquele sustento que ele está precisando. Talvez ele até espere a tier 2 para começar o campo. Por isso, ele tem que subir a taverna. Começou. Vou pegar o level 5. O alquimista está entre nós. Essa é uma boa vantagem do Pato. Level 5 com a POTM. Vai ter uma aura mais forte com as Hunters. Está aí. O que temos aqui? Nada de cura. Parei de roubar mana. Interessante para manter o alquimista. Level 5 para a POTM. E por enquanto aqui acho que ainda não tem o level que ele precisa. É o level 5. Ele vai continuar fazendo alguns campos. O alquimista dele está quase pegando o level 3. Isso aqui é vantagem interessante para o DICE para ter mais sustento. O campo. A base está sendo focada. Já encontra. 1 barra 1. Ele está fazendo upgrade. Está sem. Está indo para 2 barra 1. Desse lado. 1 barra 1. Sem upgrade por enquanto. Não, ele está fazendo upgrade também. Os dois estão em timing similares. Reporte. Aqui fechadinho na base. Consegue derrubar o altar. Ah, tu recua. Satisfeito só de levar o altar? Não sei. Ele quer achar um posicionamento melhor. Tem a vantagem do dano. Talvez ele esteja esperando aqui isso daqui porque ele vai ficar com mais bônus. Mais 6. Contra mais 4. Ele tem vantagem de dano. Ele volta para a base. Recupera a vida. Não quer forçar a briga ainda. Vai pokeando. Jogando com cuidado. Parar arqueiras agora. Enquanto do outro lado dá esse 54. Abrindo expansão na parte de baixo. Fato. Se tirar um item aqui de resistência. Aumento bom para ele. Se dropar o pau da cura aqui, mano. Gigante. Gigante para ele. O barrancho acaba caindo. 54 barra 60. Ele está fazendo arqueiras para fazer briga curta e longa distância. Segue na produção de arqueiras por aqui. Consegue pegar. Qual que foi? Qual que foi? Falta de precisão. Um item que não vai ajudar nada o DICE. Ele vai vender esse item. Mas ele tem o alquimista 3. Que dá uma resistência ainda maior. Um sustento muito grande. Uma longevidade para o fight aí do DICE. No entanto, o DICE está com menos exército. O Pato está apostando agora em uma transição para arqueiras. E vai continuar forçando a fight para aqui. O item ficou caindo no chão. Parei de roubar a mana. Para cima do alquimista. O Pato. O Pato já vai forçando. Vai matando. Unidade por unidade. Ele já acaba puxando por aqui o Zeppelin. O Zeppelin do DICE acaba tomando o Pudge ali no meio do caminho. Vai ter que colocar no chão. Continua a briga. Pega level 2. A zona está estabelecida por aqui. Os scrolls já foram utilizados pelo lado do Pato. O DICE também acaba utilizando. DICE cai para 45. O Pato cai para 51. Ele está perdendo muita unidade. O Alquimista está resistindo muito, muito, muito. Pelo menos a situação vai desabando aqui para o jogador brasileiro. Muitas unidades salvas. DICE, 42. Pato, mesmo supply. Está conseguindo fazer algumas eliminações também. Acaba sobrando apenas Huntress para o lado do DICE. Continua salvando muita, muita, muita unidade. Pato, 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 Pato. Vai conseguir derrubar três aqueles que caem do outro lado. Da árvore. 40 de supply contra 45. Pato ainda não desiste. Porém, a situação vai se complicando cada vez mais. Principalmente porque tem expansão sendo levantada na parte de baixo. E agora é dia. Não tem como recuperar. Mana das mãos. Cara, ainda está em tontura. Olha o tempo que leva a tontura por aqui. Caiu do Zeppelin. Ela está... Essas unidades aí estão eternamente enjoadas. DICE, 43. Acaba sendo eliminado. Pato continua na luta. Continua fazendo eliminação. Alquimista vai resistindo. Vai resistindo bravamente. Já está acabando a sua cura. Não tem mais Hunters para a linha de frente. Pato vai correndo, vai correndo, vai correndo. Vai tentando proteger. Alquimista vai correndo também. Para tentar se manter vivo. Pato quase... Quase esse bloco maldito das unidades. Mas aqui elas acabam caindo. Alquimista está com a vida muito baixa. Vai virar noite muito... Muito tempo ainda para virar noite. A situação está cada vez pior para o Pato. Muito ruim já para o Pato. Atrás de nível. Atrás de economia. Atrás em exército também. O que salva ele? O level 6. Se ele pegar o level 6, ele abre Starfall e não tem como dar e se responder. Uma cidade está sob ataque. Ele vai mandar o GG. Não vai ser hoje, rapaziada. Não vai ser hoje, mano. Se é o contra-elfo... O DICE está muito esperto no que o Pato pode fazer, velho. O Pato surpreende mais no elfo contra elfo contra os asiáticos do que contra os europeus, cara. O DICE tinha a resposta para tudo que o Pato fez. Tudo, 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 tudo. Nesse jogo aqui foi para o Tm. O Pato é muito embora. Tenha tido uma vantagem interessante além do mid-game. Na primeira briga grande entre os dois, o desenvolvimento pós acabou levando o melhor para o DICE, que conseguiu tirar mais proveito do segundo herói, principalmente o Alquimista. O Alquimista resistiu muito. A vantagem do level 3 é ter mais tempo de cura. Mais deficiência na cura. E agora, vamos ver a final clássica. Rap contra a DICE na final da Back to Warcraft Weekly Cup. Aí o Luiz me manda. Tá pé frio, hein, Ford? Esse Pato tava destruindo nas outras. Aí... Aí não sei, velho. Aí não sei. Porque o DICE é embaçado mesmo. Mas quando chega na hora de peitar o Rap, ele tá uma decaída.